Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Véspera de jogo do Atlético, o Atlético vai até o Uruguai jogar contra o Danúbio pra muitos um dos jogos, ou o jogo mais difícil dessa primeira fase, né? Já que os outros dois times são realmente de um nível bem abaixo tanto o Raios Uliano quanto o Esportivo Ameliano a gente já enfrentou e já goleou os dois e já pôde perceber que realmente o nível é muito baixo, o Danúbio também é o time mais tradicional dessa primeira fase, né? Raios Uliano, Esportivo Ameliano, muitos torcedores não tinham escutado nem falar eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar do Esportivo Ameliano e enfim, mas mesmo assim existe a expectativa do Atlético poupar a equipe, né? Pela sequência do Campeonato Brasileiro, o Atlético vem de dois jogos muito difíceis tanto contra a Grêmio, tanto contra a Inter terá alguns jogadores ali com desgaste muscular alguns jogadores sentindo a sequência então a expectativa pelo menos até agora é de uma rotação maior do elenco e que alguns jogadores fiquem de fora até mesmo da viagem pode acontecer pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo a relação de jogadores do Atlético pra esse jogo contra o Danúbio ainda não saiu então ainda existe uma expectativa ali de um jogador ficar fora, outro jogador ser poupado e tudo mais e obviamente quando você tem um cenário de jogador sendo poupado, de jogador sendo descansado vem dois nomes logo na sua cabeça um é do Thiago Heleno, outro é do Fernandinho os dois jogadores mais experientes desse time titular do Atlético que vem numa sequência grande de jogos tanto o Thiago quando reassumiu essa posição de zagueiro titular a impressão que eu tenho é que com o Cuca o Thiago não foi poupado em nenhum momento e outro cara que é muito fominha que é o Fernandinho só que são jogadores numa fase de carreira muito mais pro final da carreira do que pro início muito mais pro momento de, assim, longe do seu auge físico e essa parte física influencia diretamente na parte técnica o torcedor do Atlético, ele lembra muito claramente que em 2023 a queda do Atlético no Campeonato Brasileiro ela começou com uma queda física que foi diretamente responsável por uma queda técnica dos atletas teve momento que o Atlético perdia dois jogadores por jogo teve momento que o Atlético realmente não conseguia competir porque o time estava muito desgastado então quando a gente ainda está num momento mais acessível da temporada enquanto a gente ainda está num momento mais propício da temporada pra gente poupar alguns jogadores existe sempre essa vontade que pô, vamos deixar o Fernandinho pros momentos mais decisivos da temporada vamos deixar o Thiago pros momentos mais decisivos da temporada e não é como não é como Thiago e Fernandinho não estivessem jogando absolutamente nada eles estão jogando, eles estão tendo uma sequência de jogos bem grande mas poupar eles de uma viagem, poupar eles de entrar em campo em um jogo que por si só já é bem acessível pro Atlético ganhar sem essas referências eu acho que é prudente eu acho que, assim, ficar forçando esses jogadores o máximo não vai levar o Atlético aonde ele quer com esses atletas, né? quer poder contar com eles nos momentos que a gente sabe que se o Atlético fizer uma boa temporada naturalmente vão chegar os momentos de decisão os momentos mais importantes mas falando exclusivamente do Fernandinho eu queria apresentar algumas perspectivas pra vocês, né? porque quando a gente fala de pô, o Fernandinho vai ser poupado a gente tá falando de talvez o melhor jogador da equipe uma referência técnica um jogador que a gente sabe que o estilo de jogo do Atlético depende muito do Fernandinho pra ser esse ritmista, pra ser esse organizador o que que influencia a ausência do Fernandinho? e eu gostaria de ver o Atlético sabendo jogar sem o Fernandinho pode parecer meio bobo isso, cara por que o Atlético saber jogar sem o Fernandinho? porque em algum momento a gente não vai ter o Fernandinho em algum momento a Fernandinho dependência que eu acho que existe ela não pode falar mais alto então, saber jogar sem o Fernandinho seja com o Eric e o Felipinho seja com o Felipinho e o Alex Santana independente do contexto ali vai te preparar pra um momento que na temporada passada a gente presenciou que era o momento sem o Fernandinho e foram momentos que o Atlético sofreu e muito então vai além da parte física vai além de você saber entender o seu grupo pra quando você não tiver uma referência você já tem um plano ali muito bem definido pra que você não fique vulnerável pra que você não fique fragilizado a última coisa que o Atlético precisa é ficar fragilizado em relação ao seu principal jogador porque esse principal jogador já tem 39, 40 anos quase porque esse jogador tá indo pro último ano de carreira dele o Fernandinho na temporada que vem pode não estar mais no Atlético e aí a gente vai começar a chorar pelo morto antes ou a gente vai se preparar pra que a gente entenda como lidar com essa ausência porque lidar com a presença do Fernandinho é muito fácil agora o grande ponto é lidar com a ausência e você pode ter várias variações ali você pode ter Felipinho e Eric você pode ter Felipinho e Alex você pode ter o Christian fazendo uma segunda volância eu gosto do Christian mais perto da área mas se você fosse me perguntar qual o melhor substituto do Fernandinho eu acho que eu te diria o Christian pela dinâmica de jogo pela capacidade de construir pela capacidade de estar sempre tocando na bola de organizar uma equipe eu acho que eu daria dois passinhos pra trás com o Christian pra ele ver esse jogo de frente pra ele poder ter jogo curto pra ele poder ter jogo longo então assim, acho que saber lidar com a ausência do Fernandinho é muito importante e acho que o ponto de você também não ter o Fernandinho em campo é você abrir essa brecha pra outras formações pra outros encaixes pra outros jogadores terem uma responsabilidade muito grande ali porque, por exemplo eu falei que o Christian substitui o Hidaldo Fernandinho mas, por exemplo, um Zapeli naturalmente teria muito mais responsabilidade criativa sem o Fernandinho você botaria ali no Zapeli um cara que, pô teria que olhar esse jogo definir ritmo de jogo acelerar, desacelerar ser o cara mais criativo participar de uma fase anterior do jogo ser mais influente na segunda fase do que só na terceira fase então você desafia a sua equipe, sabe? você desafia a sua equipe a não ficar dependendo de uma peça só você desafia o setor que o Fernandinho joga a mostrar que pode sobreviver sem ele e pode o meio campo com o Filipinho, o Eric, o Christian Zapeli é muito bom e você ainda tem algumas variações ali se você quiser jogar com três atacantes se você quiser manter o Canop como meia então, assim é um Atlético que tem ali no Fernandinho um cara que vai demorar pra achar outro parecido o Atlético não vai achar a qualquer momento um Fernandinho o Atlético vai demorar pra achar um Fernandinho porque é um jogador muito especial porque é um jogador único ali dentro do contexto do Atlético então, assim na temporada que vem a gente pode não ter ele ali e isso me assusta, tá? você não ter o Fernandinho depois de três temporadas com ele te ajudando depois de três temporadas com ele sendo um líder da sua equipe mesmo você não vivendo grandes momentos você naturalmente vai ter uma lacuna ali muito grande pra preencher como, por exemplo, o Bruno Guimarães deixou você encontrar esse jogador de ritmo você encontrar esse jogador que tá sempre construindo sempre tocando na bola é difícil então, assim o Atlético ele já tem que ir se preparando o Atlético já tem que ir conduzindo um cenário que, primeiro você poupe o Fernandinho pra que você possa ter o Fernandinho por mais tempo você entenda que não é pro Fernandinho jogar todos os jogos você é pro Fernandinho jogar os jogos certos e que você chegue em novembro dezembro nos momentos decisivos e tenha o Fernandinho competindo o suficiente e eu vejo o Fernandinho com muita vontade de competir com muita vontade de disputar com muita vontade de lutar a todo momento acho que um dos jogadores que mais quer ser campeão nessa temporada até pelo fato de não ter nenhum grande título ainda com a camisa do Atlético é o Fernandinho e você vai você vai podendo criar outros cenários ali você vai tendo outras possibilidades ali tanto táticas quanto técnicas então assim que o Cuca poupe o Fernandinho contra o Danube acho que é extremamente necessário e que ele consiga aproveitar essa brecha pra desafiar o grupo e pra encontrar soluções se o Cuca fala que ainda não teve tempo pra encontrar todas as soluções enxergar todos os cenários acho que não tem oportunidade melhor que essa valeu pessoal tamo junto é nóis